Música Olá amigos, beleza? Hoje esse vídeo é mais uma brincadeira, na verdade. Um amigo Miola de Goiânia sugeriu que... Tipo se fosse possível gravar um vídeo ele fazendo a primeira voz e eu... A primeira voz ele fazendo lá em Goiânia e eu a segunda voz aqui em Curitiba. Eu falei que talvez desse, mas a minha preocupação era no tempo, como que a gente ia sincronizar o tempo, né? Então eu sugeri pra que ele achasse um metrônomo, alguma coisa, pra gente gravar na velocidade igual, né? A gente pegou aqui a velocidade 72. Pra ficar legal. Daí ele vai tocar a flauta transversal e eu a flauta doce soprano. Como é o primeiro vídeo, é um vídeo de teste, então qualquer errinho tudo aí é válido. Porque a gente queria ver como que ficava e depois disponibilizar aí pra vocês, pra dar uma olhadinha aí como que ficou. Então, quero que vocês assistam aí e esperamos os comentários de vocês aí desse vídeo, beleza? Então é o Pablo na flauta transversal e eu na flauta doce soprano. É isso aí. Tchau. 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 Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e fiquem atentos aí com as novidades no YouTube aqui com os nossos vídeos, beleza? Já sabem, qualquer dúvida é só me escrever binhoservice.hotmail.com ou binhoservice.gmail.com, num desses dois aí a gente se comunica. Então tchau, gente, até a próxima. Um abraço.